E aí pessoal, beleza? Eu sou o Helder da Tink Arts BR e eu tô aqui com o Tails. Oi pessoal, e tá o Tails? Eu e o Tails estamos aqui pra falar pra vocês aí sobre um negócio interessante que tá rolando ali no canal do Roger, né? Pra quem não sabe, o Roger é o cara que fazia aí os vídeos do Sonic em Minutos, né? Sonic em Minutos é alguma coisa. Esses vídeos aí do Sonic em Minutos foram os vídeos que me ajudaram muito a iniciar o canal. Pra falar a verdade, eu só comecei o meu canal da Tink Arts BR por causa dos vídeos do Roger. Eu adorava as paródias que ele fazia dos jogos do Sonic em Minutos, tudo zoeira, tudo engraçado. Eu adorava e isso me inspirou a criar o canal, traduzindo esses vídeos do inglês pro português. Aí agora o Roger tá com uma promoção ali no canal dele, né? Promoção? É como se fosse uma promoção. É o seguinte, pessoal. Se você ajudar ele lá, dar uma ideia engraçada pra ele colocar ali na próxima paródia que ele vai fazer, que é do Sonic Forces, ele vai não só usar a sua ideia como colocar o seu nome nos créditos ou o link do seu canal, alguma coisa assim, mas como ele também vai usar o seu personagem original, se você tiver, né? No vídeo dele, como um membro da resistência ali que tá lutando contra o Erico, né? E eu acho isso muito interessante porque muitas pessoas têm o seu próprio personagem original, assim, do Sonic e quer ver ele, assim, em algum lugar, em alguma mídia, né? Tem um carinha que comenta aí nos comentários, toda vez assim, faz uma cómica aí do meu personagem, né? Faz uma dublagem do meu personagem original, né? Eu não faço, pessoal, porque eu não sei desenhar, né? Como é que eu vou desenhar lá a cómica lá pra fazer? Eu não sei. O que eu sei fazer é dublar e traduzir. Toda tradução que tem aí no canal é feita por mim, tá? Eu que traduzo do inglês pro português, né? Quando é algum outro idioma, assim, que eu não conheço muito bem, eu pego a tradução de outra pessoa, sabe? Que nem espanhol ou japonês, que eu não sei falar, né? Então eu pego a tradução de outra pessoa. Mas quando é do inglês pro português, é sempre eu que faço. Na verdade, o canal era basicamente isso. Traduzir coisas do Sonic, né? Mas se você quiser ver o seu personagem original em algum filme, alguma animação, a hora é agora. Vai lá no canal do Roger, comenta a ideia que você tem pra fazer a paródia. Eu já coloquei a minha lá, né? Não vale copiar a minha, não. E ele gostou! O Roger comentou, falou assim, ó... É, a ideia é até bacana, mas seria interessante, pô. Não é, tipo, não é aquelas coisas, mas eu fiz o melhor que eu pude, né? Mas vai lá, põe a sua ideia ali no comentário do vídeo dele. Ele tá lendo um por um dos comentários, tá? Eu reparei que ele tá vendo mesmo, né? E vai lá, põe a sua ideia. Quem sabe o seu personagem original aparece lá na animação dele e você vai ficar feliz, beleza? E outra, eu gosto de ajudar o Roger porque ele é um cara parceiro mesmo. Ele deixa eu fazer a dublagem dele, as animações dele. Ele manda os arquivos pra mim, me ajuda. Ele é um cara parceiro mesmo, né? Diferente de alguns outros aí que não querem ser parceiros, sabe? E isso é uma coisa que eu falaria em outro vídeo, né? Mas é sempre bom quando o cara é parceiro com você e você manter isso por muitos, muitos anos. E é isso aí, Roger, valeu. Vão lá, ajudem o cara. E quem sabe vocês vão ser ajudados também, beleza? Então até a próxima, valeu e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho